Ai, por favor, me perdoa pela mentira que eu inventei, Santinha. Tem que me perdoar, por favor. Ai, a senhora sabe que eu tive que dizer mentiras. É que na hora eu não tive outra saída. Anda, vai. Eu tô te implorando perdão. Ai, que isso? Quem é você? Ai, lindinho, acho que tá com fome, né? Puxa vida. Também te abandonaram, né? Eu percebi logo isso. Que coisa mais chata, né? Ai, não deve nem ter nome. Pobrezinho. Você não tem casa, né? Já tô de volta da igreja, Candelária. Ai, Jesus, o que é isso? Não, tá vendo? É um cachorrinho que eu trouxe pra viver aqui com a gente. O quê? Olha. Mas esse cachorro é feinho demais. Não, Candelária. Ele é maravilhoso. Mesmo que fosse feio, o quê? Eu vou deixar de gostar do pobrezinho? E além do mais, está mal cheiroso. Ah, isso é verdade. Mas amanhã eu vou dar um banho nele. E você vai ver que coisa mais preciosa ele vai ficar. Amanhã? Quê? Ele vai dormir aqui essa noite? Ai, mas eu não fui logo dizendo quando eu cheguei que ele ia ficar vivendo aqui com a gente? Ai, anda, Candelária. Deixa ele ficar, vai. Eu aposto que algum malvado abandonou ele. E ele estava por aí morrendo de fome. Eu sei o que é isso, Candelária. Esse animalzinho não conhece carinho. Eu garanto que sempre foi tratado a patadas e desaforos igualzinho a mim. Eu tenho muita pena. Não me pede pra jogar ele na rua. Deixa eu ficar com ele pra cuidar e amar como uma criaturinha de Deus. Não, mas é mais uma boca. E com muitos dentes. Eu providencio a comida. Eu vou pedir sobras ou não sei. e depois eu vou ver como eu faço. Ele vai ficar gordinho e o pelo vai crescer. E eu vou até colocar perfume pra ele não cheirar mal. Você vai ver que cachorro mais lindo nós vamos ter. Deixa eu ficar com ele. Vai, fala que sim. Anda, Candinha. Ah, mas se mal temos pra viver. E de quebra um cachorro. Ah, tá. Viu? Você fica, amiguinho. Já tem casa, meu lindinho. E aí, que nome nós vamos colocar? Ai, coitado. Gente, qual o nome desse cachorrinho que late? Gente, qual o seu nome? Quilate. Qual o seu nome? Quilate. Quilate? Quilate. Ah, pois é, né? Você vai ser o Quilate. Agora sim tem quem te queira, Quilate. Que morte, que morte, que morte, que morte. Eu, pãozinho, que morte. Quilate, 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 quilate. Para de gravar minha dele. O nome dele é aqui lá. Malu, conta uma piada pra gente. Oi. Deixa eu ver, deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver que piada que eu quero. É uma piada legal. É, tem que ser legal. Uma piada legal. Deixa eu ver se eu sei contar uma piada legal. Ah, tá bom, já sei. Era uma vez um senhor tão pão duro, pão duro, pão duro, que ele preferia latir a noite toda comprar um cachorro, tá bom? Que que é, qual foi, garoto? Que engraçada. Que engraçada coisa nenhuma. Eu não sou comediante pra ficar contando piada, não. Vamos dar um banho no Quilate, tá bom? Eu vou tirar um banho. Tá, eu vou tirar um banho. Ótimo, vamos. Me ajuda a jogar água e sabão. Quem trouxe... Ah, você trouxe as coisas. Peraí, peraí, deixa eu ver. Toma. Você vai jogar água. Ai, Quilate, não faz isso. Tem que tomar banho. Olha só. Ai, a Candelária não vai deixar você entrar em casa, hein. Não vai mais poder dormir lá. Peraí, gente, peraí. Me passa o sabão. Não, peraí, que lá te tá me molhando. Fica rápido, gente, rápido. Vamos terminar logo com esse banho. Eu fiquei ensopada. Quietinho. Peraí, quietinho. Ah, fica quietinho. Por que ele não obedece? Ai, que banho gostoso. Vai ficar tão cheiroso. Vai ficar tudo limpinho. Anda, me ajuda aqui, Denis. Ai, que delícia. Não, não tô acreditando nisso. Tem que jogar no cachorro, não. Nem em Denis. Olha só, agora eu tô toda ensopada. Tô toda molhada.